A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir se é admissível ou não o recurso especial interposto para rediscutir os requisitos de benefício previdenciário por incapacidade. A controvérsia será julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos. A questão cadastrada como tema repetitivo 1246 se refere a inadmissibilidade ou admissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento. Em caso concreto em que se controverte quanto ao benefício previdenciário por incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença ou auxílio acidente, do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão total ou parcial e ou de sua duração temporária ou permanente. Foram suspensos apenas os recursos especiais ou agravos em recurso especial pendentes sobre a mesma questão jurídica em todo o território nacional. O relator ministro Paulo Sérgio Domingues observou que, segundo a atual jurisprudência do STJ, é inadmissível o recurso especial apresentado para rediscutir as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito legal de incapacidade do segurado. Isso porque tal medida exigiria inviável reexame de fatos e provas. De acordo com o ministro Paulo Sérgio Domingues, a análise do tema em caráter repetitivo não pretende impedir que questões de benefícios previdenciários por incapacidade continuem chegando ao STJ, mas sim impedir que recursos especiais e, especialmente, agravos em recurso especial continuem a ser utilizados como simples recursos ordinários. Legenda Adriana Zanotto